Faaaaala galera tudo bem com vocês Luquizinho na área trazendo mais um videozão aqui ensinando pra vocês de Free Fire E rapaziada de hoje é um vídeo muito top mano Na verdade não é um vídeo muito top né mano Porque mano é o seguinte velho Cadê a barvinha ta ligado? Bom rapaziada antes de começar o vídeo mano Pra tá pedindo o seu like e o teu curtido e o teu joinha Que já ajuda demais fechou? Bom mano se você for novo Queria que não goste de se inscrever Ative o sininho e ative o sininho de vocês para o próximo vídeo E tamo junto é nóis beleza? Bom rapaziada eu tava aqui esperando né mano O evento da barbinha chegar Pra tá gravando né mano Pra vocês tá testando e tal Aí foi mano Passou 4 horas da manhã Nada da barbinha chegar Falei bom mano Vou esperar até as 5 né Porque as vezes a galera acaba atrasando mesmo Aí eu fui rapaziada Eu esperei até as 5 tá ligado? E nada da barbinha Mano eu fui Esperei até as 6 Nada Até as 7 Nada E eu falei mano que que tá acontecendo tá ligado? Eu comecei a pesquisar mano E muita galera falou tropa Tá vindo esse evento aqui da caçada angelical família? Mano é Ele vai sair daqui 16 horas tá ligado? E muita gente falou Que a barbinha Ou o evento compo triplo Ia tá chegando Quando esse evento aqui acabasse tá ligado? Mas mano eu falei Mano não é possível tropa Não é possível que ela só vai vir Quando esse evento aqui acabar sabe? E aí mano eu fui lá no Instagram do GB beleza? E o GB tropa Ele falou a seguinte informação Que já era pra barbinha ter chegado As 4 horas da manhã E ele mandou lá É... Mandou pra Garena Falando sobre esse assunto e tal E mano parece que realmente Era pra barbinha ter chegado Faz 4 horas tá ligado? E tipo assim Eu não sei mano o que que tá acontecendo Sabe? Por mim velho A Garena errou Sei lá o que aconteceu Mas já era pra barbinha estar online Beleza? Pra gente tá pegando Mano comenta aqui o que vocês acham disso tudo Fechou? É... Deem as suas opiniões tropa Se alguém souber de alguma coisa Se alguém souber a hora certinha Que o combo triplo vai chegar mano Comenta aí nos comentários Que vai tá me ajudando E vai tá ajudando aí Muita galera Fechou? Bom mano se você puder velho É... Compartilha esse vídeo beleza? Deixa que likezão insano Pra tá fortalecendo Se inscreve no canal Se você não for inscrito E... É isso né rapaziada Qualquer novidade mano Eu vou tá trazendo aqui pra vocês Beleza? Lembrando mano que assim que esse evento Sai aqui no Free Fire Eu vou tá fazendo um videozão aqui testando o evento Beleza? Vamos ver se a barbinha tá fácil Quantos diamantes você precisa Pra tá pegando a barbinha Pra tá zerando o evento Vamos tá vendo aí Tudo... É... De tudo beleza rapaziada Agora são os itens E tudo mais Beleza? Mas então é isso tropa Vídeo Se você gostou do video Se inscreve Deixa aquele likezão insano Compartilha Tamo junto é nóis Beleza? Lembrando que se você sabe de alguma coisa Comente aí nos comentários Que vai ajudar demais Beleza? Vai me ajudar E vai ajudar aí as pessoas Que estão esperando aí Ansiosas Por esse evento Beleza? Mas então é isso Troca o vídeo ficando por aqui Qualquer novidade Eu trago aqui pra vocês Então é isso Um grande abraço Valeu Falou E... Fui!